Mas não tem favela em que você tem confronto entre quem é a organização da favela, os moradores, a associação dos moradores e os comerciantes, como você chama? Por exemplo, quem dá segurança para os comerciantes da favela? Quem protege a favela? A polícia protege? São perguntas, perguntas já eram outras, eu estou perguntando quem protege. Eu não sei. Você acha, então, você vê a coisa como se fosse uma guerra? Não vejo como guerra, eu vejo como uma situação. Mas o traficante protege de quem? Protege dele mesmo? Não, ele protege do sistema, ele protege. Ele já é o, entre aspas, se você chama de traficante, chama de comerciante. O cara que comercializa cocaína, vamos dizer assim, já abertamente, ou a maconha, ou qualquer outro tipo de coisa, ele é um comerciante. Como qualquer outro. Sim, mas ele tem um sistema de... Que leva as pessoas para a cadeia ou para o cemitério, não é? Agora, o dono da 51 não tira a cadeia pelos litros que ele vende. A Ambev, ninguém vai para a cadeia. Toma quatro garrafas de cerveja, você vai ver se você não bate o carro, você vira um super-homem na marginal. Ele não vai tirar a cadeia. O filho dele não vai ficar manchado como o filho desse presidiário. O que faz mais mal? Uma dose de 51 ou um cigarro de maconha? Não, mas a gente tem uma discussão aqui sobre a legalização, né? Não, mas eu não estou te perguntando se você usa. Eu falo você, porque, certo? O que faz mais mal? Tereia que ter um médico aqui. Se falar de droga, tem que ter um médico. Não, nem precisa usar para saber, isso dá para responder. É o 51. Certo, então ele não está preso. Esses caras não vão presos. Porque eles não são pretos, não são... Certo? Não são moradores de favela, não são moradores de periferia, eles não vão presos. Agora, um comerciante de maconha, ele vai preso. Um fumar, um usuário, ele vai preso. Agora não vai mais, porque a injustiça é flagrante. Você é a favor da legalização? Se é para negar todas as drogas, nega todas. Entendeu? Para acabar e porquê. Não, eu não sou a favor de nada. Vamos dizer assim, eu sou a favor que todo mundo vive esse bem, não precisasse de droga nenhuma para entender nada. Que você conseguisse entender o mundo que você vive sem usar nada. Eu sou a favor disso. Mas quando você passa a não entender o mundo que você vive, você recorre a alguma coisa, quem sou eu para dizer que ele é isso, ele é aquilo, ele é B, ele é C, ele é traficante, ele é usuário. Eu não sou ninguém, meu. São situações. Você vive uma situação hoje, você está bem, você é jornalista, você opina, você fala, forma opinião. Amanhã você não sabe, meu.